historinha do bald man então seu nerd amigo prepare-se para conhecer a história de um cara careca e das suas aventuras estou pronta para escutar então nerd imagine o bald man das meias fedorentas cheio de sono indo para a cama deitando de lado fazendo um bafo tão fedorento que nem o nenê viria perto certo nerd imagine o careca das meias com um preguição total igual ao olavo de carvalho que não sabe por onde começar a fazer as coisas direito ele foi direto para a cama sem nem escovar os dentes e seu pé estava tão fedido que parecia que ele era o dono de uma moita que não tinha chuveiro então nerd o cheiro do bald man era tão fedido que dava para ouvir as moscas bater as asas e ele estava com a mesma força de cheiro que o velho podre um mendigo fedorento nesse momento o bald man estava tão fedido que até um morador de rua queria dar uma espirrinha no ar o cheiro do careca era tão fedido que até a roxane wolf linda loba ficou meio aterrorizada com o cheiro ela queria dar um atordoar na cama no outro lado do quarto mas as outras camas já estavam ocupadas então ela se comprometeu e decidiu dormir no mesmo quarto com o careca fedorento e assim o careca fedorento andava no quarto sem razão nenhuma com seu rosto raspado parecendo que havia sido usado como mala para uma viagem por carroça e os pés dele tão sujos que até as pantufas pediram a régo o bald man fedorento era tão miserável que o mendigo rico com casca na cara parecia o bill gates em comparação roxane wolf olhando com cara de ódio e dando os olhares diz para o careca fedorento seu careca fedorento eu não estou gostando disso o nerd e o peregrino e o johan estão limpinhos e eles estão lá no outro quarto tão bonzinhos dormindo roxane wolf puta da vida grita para o careca fedorento você não liga nem um pouco para sua aparência seu porta malas você está fedendo igual uma caatinga olha teus pés todo encardado e sujo vai usar suas novas meias e vai piorar tudo mais ainda roxane wolf olha para o careca fedorento com uma cara de nojo absurdo já que a vista de seus dentes amarelos e encardidos fez ela querer vomitar ela surta tanto que os olhos dela viram estrelas e ela começa a gritar como uma animal no setor de alimentos da calunga caminhões que coisa fedida meus olhos roxane wolf já aterrorizada pela falta de higiene do careca fedorento explode vai para o banheiro agora e toma um banho ou escova esses dentes ai careca fedorento acorda cara mas o careca fedorento fica cheio de raiva e responde voz tremente e com o nariz empinado eu não vou porque sou capitalista e preguiçoso roxane wolf puxando o careca pelo braço e tentando arrastar ele para o quarto grite já chega dessa história de caatinga vai dormir agora mas o careca fedorento com a raiva acumulada rosnou vou dormir mesmo porque não consigo suportar aquele nerd furry assistindo titanique o dia todo que filme chato roxane wolf se envolveu no cobertor para evitar o cheiro horroroso e explica para o careca fedorento não foi o filme titanique que o nerd furry estava assistindo careca fedido ele estava vendo documentários da história do titanique não pode ficar falando que é coisa ruim de assistir se você mesmo não sabe o que é o careca fedorento todo coberto de caatinga deitado na cama com roxane wolf tentou explicar para ela claro que eu sei o que é o titanique roxane wolf eu sei mas a roxane wolf pegou e disse ah sim se você é tão esperto então você sabe quem é o britannic o careca fedorento com seu fedor de caatinga ainda se achando o dono da verdade deu um arrotão que parecia uma bomba cega cheia de cheirinho bosta até mesmo na cara da roxane wolf aí ela revoltada gritou é essa a graça cara roxane wolf cara roxa de tanto ódio falou com o careca fedorento que ia mandar ele pra nuca se ele não fosse dormir vai dormir careca fedorento senão amanhã não vai ter suco de meias vou mandar você pra nuca vai dormir o careca fedorento se deitando na cama começou a sonhar e mesmo com seus olhos fechados ele começou a ver as coisas voando aleatoriamente como se tivessem apanhado um vento sem lugar pra onde ir seu rosto fedorento e grinaldo com cara de que tava vendo coisa feia o careca fedorento com uma cara de que tá vendo algo bizarro na mesa de prato abriu os olhos e falou cara onde eu tô quero ir embora agora porque eu tô vendo a família wolf e minha família toda voando por aí o careca não entendia nada e ficou encarando pro nada o careca fedorento alto e bombeiro vai lá e encontra o seu irmão nerd furry que tava ali voando também sem um pingo de motivo o careca fedorento falou e aí nerd o que tá fazendo aqui e o nerd furry espantadinho ficou tipo nossa irmão que viagem o careca fedorento quase não aguentando mais o fedor e a confusão parecendo um pato pela primeira vez na piscina começa a gritar pra todo mundo e pra sua irmã loba Porsche que tá voando de cabeça pra baixo não acredito nisso porra como é que isso tá acontecendo irmão o careca fedorento gritando pra todo mundo e se esforçando pra sair dessa confusão sem nem sequer dar uma pausa pra respirar olha para o nerd furry e para a loba luna e fala mexeque tá cheio de bicho e humano desse mundo voando puta merda tá tendo um racha na matrix ou algo assim o careca fedorento tão perdido quanto um pato em madrid ainda tentando fazer algo pra entender a situação e contornar a confusão tava voando e viu o peregrino a melhor amiga do nerd lona malo e o nerd furry todos voando sem razão nenhuma ele ficou desorientado e falou o careca fedorento ainda sem entender muito bem a situação tava feliz de estar junto da família wolf mas quando ele olhou para baixo ele, a família e o nerd furry viram um homem horrível sujo de barba preta e cheio de fedor igual a uma tartaruga caindo de um navio o careca fedorento ficou desesperado e falou droga o careca fedorento voando desesperado e com a família wolf pra todo lado olha para o velho podre que também tava lá voando e vê o velho e o velha podre fazendo gambiarras e cambalhotas aleatórias sem motivo algum o careca fedorento ficou perplexo e falou o careca fedorento desorientado e voando desesperado junto com a família wolf tava tão sem entender nada que nem se tocou que eles estavam voando por horas e não era só isso o velho podre e a velha podre ainda estavam fazendo gambiarras e cambalhotas aleatórias e sem motivo algum o careca fedorento cansado de voar sem motivo algum e com a situação esquisita grita santos loide eu tô nadando em merda aqui eu não tô aguentando mais essa situação o careca fedorento e a família wolf sem entender nada e nadando naquele mar de nada ao redor como se fosse uma jangada num oceano infinito de repente viram uma luz branca poderosa na frente deles do nada o velho podre e a velha podre desaparecem num estrondo surdo a família wolf fica perplexa e a loba luna pergunta a família wolf assustada com o convés do barco que a luz branca deixou caiu em cima da embarcação o espaço estranho do velho e a podre desapareceu e os lobos aparecem no convés do navio o careca fedorento sem entender nada e com o cérebro travado fica tipo o careca fedorento completamente doido com a situação caiu junto com a família wolf em cima do convés do navio os lobos wolf estavam todos assustados e o careca fedorento ainda não estava entendendo o que estava acontecendo tentando colocar os pensamentos em ordem e ver o que estava acontecendo nesse barco o caos estava total quando a roxane wolf a loba lona a loba porsche e a loba malo se levantaram de repente e olharam em volta tentando fazer sentido dessa loucura o navio estava todo escuro e desolado como se eles tivessem viajado no tempo e aparecido no meio de uma tempestade terrível o nerd furry ainda sonolento acorda ali no meio do caos com seu irmão johan e com o peregrino o careca fedorento que também estava ali olha para eles desorientado e o peregrino então fala o nerd furry ainda confuso com o que estava acontecendo olhou em volta e notou que estavam em um suposto navio o céu estava escuro e o navio parecia naufragar no meio da loucura o nerd furry seguiu olhando em volta quando percebeu enormes quatro chaminés do navio as chaminés estavam escuras mas dava para ver um pouco a família wolf sentia um frio penetrante nesse navio olhando em volta perceberam que o convés dos botes parecia muito familiar com botes salva-vidas pendurados em turcos e quatro chaminés que pareciam enormes no meio do navio com o céu escuro e tudo arrepiante a família wolf se sentia na ZLR da gelada e parecia que não tinha ninguém ali a loba luna com os dentes acessando e dando os tiques se sente no climão da noite fria e estranha olhando para as quatro chaminés enormes e o mar escuro e tranquilo que vinha desafogando o navio ela fala estranho este frio esta noite escura este lugar parece familiar galera será que nós estamos em algum lugar? o nerd furry todo curioso com o ambiente pergunta mas o que é isso? estamos em algum navio ou algo assim? quando de repente pelo meio da loucura homens vestidos de preto como de poltronas enormes começam a aparecer em todos os cantos do navio o medo tomou conta da família Wolf e os homens se aproximam ainda mais com roupas pretas caras assustadoras e perguntando quem são vocês? os membros da família Wolf tremem de medo o careca fedorento ainda desorientado balbucia de onde caramba vocês apareceram vocês? os homens com vozes monótonas e cheias de tensão respondem vocês não são passageiros de nossa nave seus documentos não são válidos para navegar nesta embarcação não conhecemos vocês e não podemos permitir que vocês fiquem no navio quem são vocês e o que estão fazendo aqui? a família Wolf ficou pé atrás com medo e confusão total todos os lobos da família olharam para os irmãozinhos mais novos e as lobas protegeram os filhotes com todas as suas forças a voz monótona dos homens continuou a falar vocês não conhecem o RMS Titanic? o navio que estão navegando é o RMS Titanic este navio foi construído pelas maiores empresas de navios do mundo não existe identificação de que vocês sejam passageiros neste navio e portanto devem deixar o navio imediatamente Roxane Wolf com seu ímpeto característico reage ei nós não vamos sair imediatamente nós não conhecemos esse Titanic nós estávamos no ar voando e fomos jogados aqui no convés do navio nós não sabemos como chegamos aqui os homens olharam entre si confusos e sem saber o que fazer os oficiais ainda confusos mas percebendo que os lobos não iam sair imediatamente falam nós vamos conversar com o capitão desse navio vocês não tem identificação nós não conhecemos vocês e vocês são quatro animais cada um com quatro meninos lobos que não tem nenhuma documentação os oficiais ficaram mais e mais confusos eles nunca viram uma situação dessas antes todos os passageiros que viajaram nesse navio eram pessoas normais e eles nunca viram um animal antropomórfico ou ouviu falar da existência de lobos que falavam os oficiais com a raiva e a confusão nublando suas cabeças falaram em tom de voz severo e desconfiado pela informação que nós temos vocês não são passageiros nem de primeira classe nem de terceira classe vocês são estranhos que apareceram do nada sem documentos vocês são um mistério e nós não podemos confiar em vocês o oficial agora com o rosto vermelho e os olhos cheios de suspeita e fúria falou isso é demais nós vamos informar ao capitão desse navio parece que estamos tendo uma invasão de lobos antropomórficas piratas no nosso navio nunca vimos nada parecido vamos levá-los imediatamente à cabine do capitão loba malo esperta e calculista com seu cabeção de loba tucana de pau cheio de engenhoca se aproximava do nerd furry e disse na voz mais baixa que conseguia ei nerd nós precisamos sair desse lugar o mais rápido possível esses oficiais não vão entender nada de furry nerd furry com seu cérebro ainda processando os milhares de informações que tinha recebido disse calma família wolf eu sei onde estamos estamos no navio rms titanic noite de 14 de abril de 1912 eu conheço essa história os oficiais que ouviram essa conversa ficaram ainda mais espantados achando que nerd furry estava louco os oficiais ficaram cada vez mais confusos você é o que? você está falando merda você é louco o nerd furry com seus óculos escuros seus penteados na raiz e seu corpo todo covardemente encolhido respondeu com seu sotaque frouxo eu sou um nerd um nerd da nação nerdista os oficiais com os braços estendidos em desespero ficaram cada vez mais confusos nerdista? eu nunca ouvi falar disso o rms titanic partiu de southampton e estamos navegando para nova york os lobos wolf assustados começaram a rosnar e se posicionar em círculo ao redor dos lobinhos os oficiais ficaram rindo de deboche olhando para os lobos com desprezo e curiosidade vocês são estranhos demais vê se parecem passageiros de primeira classe com essas roupas estranhas que vocês usam vocês parecem pessoas diferentes alguma tribo selvagem a loba luna grita respondendo para os oficiais os oficiais do titanic ainda perplexos com a situação se perguntam o que? quatro meninos humanos e quatro lobos antropomórficas? isso é algum truque nunca ouvi falar de nada parecido esses lobos estão usando roupas que não são da nossa época o que? os oficiais cheios de pressão e nervosismo ficam com mais convicção ainda por pior que isso possa ser nós precisamos acordar o capitão vocês são algum tipo de pirata o navio está no meio da noite e todos os passageiros estão dormindo vamos ter que fazer algo a respeito dessa situação os oficiais enfurecidos e com as mãos agitando na bagunça começam a falar com mais veemência vamos atrás de vocês invasores não podemos deixar vocês soltos nesse navio vamos levar vocês para a polícia e entregar em Nova York para poderem dar o fim em vocês e solucionar essa loucura a loba Porsche com seus olhos bem brilhantes vê um cubo de gelo enorme passando perto do navio e como os oficiais ficam distraídos tentando ver o cubo de gelo a família Wolf aproveita a oportunidade e some daquela conversa com os oficiais os oficiais sem entender nada se viram olhando em volta e perguntando e ai os oficiais com os olhos arregalados e cachorrados saem correndo por todos os cantos do navio e perdem a família Wolf no convés os lobos que fugiram com perícia de lobos velozes estão tranquilamente na grande escada ainda esperando a próxima atividade maluca que esse navio pode oferecer a família Wolf segurando os lobinhos com seus braços fortes se surpreende com o ambiente silencioso e lindo da grande escada do Titanic não tem ninguém naquela grande sala só eles o careca fedorento pensativo mas nervoso repara estranho não tem ninguém aqui é como se todos tivessem ido para algum outro lugar o nerd furry com sua voz sonora e seu nariz como um detectador observa certo careca como você sabe muito bem já está praticamente de noite estamos na primeira classe do RMS Titanic os passageiros devem estar dormindo se fosse vocês eu me preocuparia menos com os passageiros e mais com a segurança das lobas e dos lobinhos o nerd com sua voz mais preocupada que o Sérgio Malandro responde bem careca pelo que estou vendo aqui não estamos de todo errado a gente tem quatro meninos humanos que estão vivendo com quatro lobas antropomórficas é meio que uma realidade alternativa né mas o que importa é que a família está segura a loba Porsche com seu brilho de loba querendo brilhar mais do que todas as lobas repara na grande escada e o chão lindo caraca essa escadaria é muito diferente nunca vi uma escadaria tão chique e que coisa é essa luz brilhante acima da escadaria o nerd pensando e observando com seu olho trançado explica loba Porsche essa luz acima é um enorme lustre as pessoas gostam de usá-los para decorar as casas e fazer tudo parecer mais luxuoso e elegante é bem chique parece que aqui no RMS Titanic eles usaram os lustres mais bonitos o nerd como sempre muito esclarecedor leu o nome na mente do PI e diz certo, certo a loba Porsche está certa esse é um louvre de vidro é o que chamam desse tipo de cubo de vidro é um adicional bem bonito em qualquer lugar não acha até os jardins do Titanic tem uma louveira os lobos da família wolf admirando a enorme escadaria do navio veem a cúpula de vidro que fica do lado da louveira no convés dos botes a cúpula escura contrasta com o céu noturno iluminado pela lua o nerd furry e o resto da família wolf ficam intrigados com o vazio e o silêncio a loba luna com sua lua amarela brilhante esquenta a cabeça e diz eu não consigo entender como a gente foi da nossa casa e de repente aparecemos voando no alto do céu e caímos no navio e agora nós estamos aqui como por milagre e esse velho podre meio que nos explicou a situação não faz sentido o careca com seu penteado pensativo vira para a loba luna e explica parece que foi um velho podre que nos encontrou e ele que deve ter nos trazido até aqui mas como foi eu não sei parece que foi um teletransporte muito confuso loba luna meio de cabelos na raiz responde sei lá foi bem louco mesmo o nerd furry sábio e com suas garras que sabem muito diz eu realmente não sei o que está acontecendo mas como o navio é o RMS Titanic acho que temos que ficar bem atentos porque eu tenho uma suspeita do que está prestes a acontecer as lobas ainda meio confusas perguntam o que vai acontecer o nerd furry que tem muito conhecimento percebe que a família wolf está meio desorientada e estressada eu conheço a história do Titanic mas vou guardar para mim agora não vamos assustar a família wolf mas azul lobo se prepare não vai ser uma viagem fácil a loba porche com os seus olhos um pouco maiores que o normal observa a escadaria gigante e pensa que deve ter algo no converse vamos descer a escadaria wolf clan vamos ver o que está no converse do Titanic devia ter algo legal lá a loba luna se pergunta o que pode ser lá no converse a família wolf desorientada mas curiosa descem a escadaria da primeira classe e entram no deck A lá eles encontram o lounge bar de luxo que aparentemente é o fórum de discussões dos ricos toda a cozinha de primeira classe também está no deck A eles estão no deck A e estão prestes a ser surpreendidos pelo luxo que lhes aguarda o careca fedorento olhando meio estranho com a tocha no centro da escadaria repara eita o que é isso uma estátua de um anjinho segurando uma tocha isso é estranho né não sei se essa coisa me dá medo ou pode trazer sorte nerd furry pensativo pergunta você tem certeza que essa estátua não é nada daquela estátua do medo de Newcastle careca ele usa uma tocha de pedra e tem cara de estar lhe amado será que isso vai nos trazer sorte ou vai nos levar o nerd meio falante de fatos esotéricos explica pode ficar tranquila família Wolf essa estátua não é nada maligno é apenas uma decoração chique para a primeira classe do RMS Titanic em 1912 era tudo muito luxuoso e dourado a primeira classe era como um hotel de cinco estrelas então essa estátua a estátua do anjinho segurando uma tocha é uma estátua conhecida como o Espírito da Verdade que fica no centro da grande escadaria da primeira classe do Titanic ela é uma das decorações que também representa o espírito do navio e foi um símbolo de luxo e riqueza para os passageiros da primeira classe o peregrino que vem do passado com as suas meias pretas e suas necessidades para cagar começa a sentir atenção ele abismado pergunta cara sabe me dizer onde estão os oficiais que querem nos pegar será que ainda estão procurando a gente será que nós não deveríamos estar correndo e fugindo desse navio o nerd com seu jeito tão nerd pergunta peregrino você não acha que a gente deveria estar fugindo desse navio o RMS Titanic é meio fechado para a gente poder pular para os botes acho que tem que ter uma planilha melhor para sair desse navio só que sair nesse momento seria um tiro no pé a loba malo bela como o sol nasce na Rússia fala com seu jeito simpático é verdade a gente não tem como sair desse navio agora lá fora está geladão e aqui no navio está muito mais seguro mas eu também não entendo como a gente veio parar aqui ainda quero entender o careca pensativo mas com seu pé atrás explica eu acho que esse navio deve ser muito grande por dentro se a ponte dos botes já era grande imagina um navio inteiro vai ser uma baita aventura encontrar cada sala mas cuidado não vamos entrar em nenhum esconderijo do papai noel hahaha a Roxanne Wolf com aquele olhar de loba mamãe diz não acredito que a gente vai se perder nesse navio esse lugar parece enorme vai ser muito fácil se perder mas eu confio em você meu filhote nerd se você sabe os caminhos vamos seguir o nerd furry confiante com seu olho meio lambento adiciona como eu disse mamãezinha eu sou familiarizado com o navio então siga minha liderança e não vai dar nada errado vamos ir para a segunda classe e até para a terceira só tenha cuidado com as lulas gigantes que costumam aparecer no navio a família Wolf na sua excitação de ir explorando o navio não tem ideia do que vai acontecer mas o nerd furry com sua inteligência e conhecimento histórico já percebeu o que irá acontecer na noite de 14 de abril de 1912 quando o Titanic vai bater no iceberg ele sabendo o que irá acontecer fica bem caladinho a loba malo observando o cara do nerd percebe que algo não está certo ela com seu jeito de mamãe loba pergunta nerd não é para você estar feliz agora mas parece que tem algo te deixando preocupado você está tão quietinho aí o que está acontecendo o nerd evitando o assunto diz nada nada só tu cansado loba malo acho que preciso de um café para animar né vamos ver se achamos um bar ou uma cafeteria aqui no navio para eu tomar um café a loba malo percebendo que o nerd está meio fora do normal diz eu acho que esse nerd está com uma coisa esquisita ele não está bem eu sei como ele funciona a família wolf entusiasmados olha para o corredor e grita opa olha essa sala lindona tem um corredor para a gente seguir a loba malo luna pensativa pergunta então neto você diz que esse corredor vai para a sala de escrita ou o logan qual é? o logan é tipo um bar o nerd furry esclarecendo diz exatamente vó o nerd fazendo um tour explica é isso loba luna a sala de escrita fica para lá e se a gente seguir direto vamos chegar na logan tipo uma sala de estar chique e luxuosa só que com as cadeiras verdes bem anos 1910 a família wolf na sua inocência e ansiedade por conhecer o navio começa a correr pelo corredor em direção a sala de escrita e a logan o nerd furry e a loba malo ficam parados no deck a enquanto a família corre em direção as salas de luxo do titanic a loba malo com seu olhar mãe loba observa o nerd furry e pergunta eu acho que você está escondendo algo né está muito estranho essa sua aparência vem me falar o que está acontecendo o nerd meio evasivo diz não nada só estou preocupado com o titanic e loba malo eu sei que essa viagem é perigosa sabe e eu não quero que nada aconteça com a família wolf a loba malo com seu jeito tranquilo e paciente diz eu sei que você está preocupado nerd mas eu sou sua amiga e vou te ajudar que tal um abraço para te confortar o nerd furry ainda ansioso fala sim um abraço é bom mas precisamos seguir a família wolf a loba malo meio confusa com a atitude do nerd diz eu realmente não sei o que está acontecendo mas eu tenho que me guir a família wolf será que ele está preocupado com o navio eu vou seguir com o navio